Música Como são formuladas as perguntas num teste do polígrafo? As perguntas num teste do polígrafo são uma das variáveis mais importantes num teste. Por isso é tão importante que esta parte seja assumida pelo técnico do polígrafo, porque é a pessoa melhor formada, melhor capacitada para realmente formular essas perguntas. As perguntas num teste do polígrafo são uma consequência entre o assunto a analisar, a técnica que finalmente se vai utilizar para resolver esse assunto e também a declaração da pessoa examinada. Dependendo da técnica que se vai utilizar, são necessárias diferentes perguntas. Até pode haver perguntas que apontam totalmente fora do assunto que se vai analisar, como por exemplo pode ser uma pergunta, você está sentado ou você está sentada. No entanto, num teste do polígrafo sempre haverá perguntas que vão diretamente analisar o caso que estamos, ou que se está a investigar nesse momento, ou que se está a querer clarificar. Por exemplo, num caso de furto ou de roubo, as perguntas poderiam ser, você levou alguma parte desse dinheiro que desapareceu, ou foi você quem furtou o dinheiro, ou você apropriou-se o dinheiro roubado. Existem diferentes tipos de perguntas num teste do polígrafo, e o técnico tem que saber, obviamente, que perguntas formular e que perguntas utilizar, dependendo das técnicas que vai utilizar e aplicar para resolver esse caso. Em resumo, a formulação de perguntas num teste do polígrafo dependem do caso a investigar, da técnica que se vai utilizar, técnica do polígrafo que se vai utilizar, e também, em parte, da declaração que a pessoa examinada dá durante o teste do polígrafo. Pode ser que, dependendo da declaração, as perguntas tenham que ser adaptadas. No entanto, é importante perceber isso. A formulação das perguntas num teste do polígrafo deve ser única e exclusivamente a responsabilidade do polígrafista, do técnico do polígrafo. Não se preocupe com respeito às perguntas para realizar no teste do polígrafo, senão, experimento, de explicar de uma forma simples, detalhada, qual é o caso que quer resolver, qual é o problema que tem para o polígrafista, ou o técnico do polígrafo, saber que perguntas fazer. Mas é importante, é importante perceber uma coisa. Um teste do polígrafo não analisa perguntas de forma aleatória, senão, resolve um caso específico. Isso é importante. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Bem, se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, subscreva o canal, subscreva o nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. subscreva o canal.